Funciona mais ou menos assim O Adailto e o Abner foram pescar do outro lado e me deixaram aqui sozinho O jacatão antilápia Com a minha curada, estou com uma vara só E eles até agora estão com o dedão lá É lindo isso, agora é meio dia Falou, hoje é uma terça-feira aqui no Guarapiranga